Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Joga a mão pra cima, todo mundo que tá aqui Joga a mão pra cima, todo mundo Na palma da mão Eu te esperarei Nós sentaremos juntos E de mundadas vamos Mesmo que passe Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe o amor O teu olhar nisso eu contarei Mesmo que passe Joga a mão pra cima, todo mundo Sem vida conta Eu regresso, pare e penso Eu confesso Espero que o perdão esteja no momento Por isso eu rezo Eu sou sincero Eu te prometo Não me olha Depois que abri essa porta Aí te digo Se fosse fono, bota E sete de setembro A tua amiga me ligou Dizendo Que você estava morando perto dela Eu confesso Eu quero ouvir Eu só queria te ver Fica Que coisa linda Joga a mão pra cima, cabra o meu Vem, vós Eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de bondadas vamos caminhar E de bondadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe o amor A tua mirada de seu voltarei Mão pra frente Mão pra frente, mão pra frente Mão pra frente, coreografia Mão pra frente, vem Não quero nada Sigo cantando com a luz Porque a guerra me tirou Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de montar das malas caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te perdoei E nos teus olhos ainda existe o amor O teu olhar, nisso eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te perdoei Sem me dar conta eu regresso Para imenso Eu confesso Espero que o meu Deus esteja Por isso eu rezo Sou tão sincero Eu te prometo O mundo não me olha Depois que abri essa porta A gente te rindo Se vocês foram volta E sete de setembro A tua amiga me me coube Dizendo que você estava morando perto dela Eu confesso Eu só queria te ver Te ver, te ver Ficar com Pra te dizer Cabral, bro, joga a mão pra cima Joga a energia pra cima e vem Eu te perdoei Eu te perdoei Eu te perdoei Nós sentaremos juntos frente ao mar Eu te perdoei 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 São dom e partially Sim Estou Dieser Você te perdoei Account, samba é Visão Eu te perdoei Legal Só pra parar de rolar Não sou das crianças pra ficar com você Eu tô ficando tudo e você tá tudo bom Eu admiro, eu tenho que dizer o quê? Garoto, eu odeio, eu odeio amar você Eu admiro, eu tenho que dizer Garoto, eu odeio, eu odeio amar você Só quem tá solteiro de uma galmão pra cima E você tem o que eu preciso Por mais compensa eu já tinha um mentiro do sério Gosta de brincar comigo Vou me falando os segredinhos Não deixa que a festa caia, acabou, joga pra cima, joga pra cima, mano Dá pra, dá pra Você é minha, eu vou dar pra brincar Eu não sou das crianças pra ficar com você Eu tô ficando tudo e você tá tudo bom Só admiro, eu tenho que dizer Garoto, eu odeio, eu odeio amar você Eu admiro, eu tenho que dizer Garoto, eu odeio, eu odeio amar você O que é que eu posso fazer se eu? Eu, eu amo você O que é que eu posso fazer se eu quer que eu posso fazer se eu? Você é do jeito ou muito, eu preciso ter você O que é que eu posso fazer se eu? Eu, eu amo você se eu? Eu, eu amo você se eu posso fazer se eu? De um jeito bom do povo que eu preciso ter Ai, que tudo, mulher! Oxê! Turma que é turma! Ê! Minha filha saia do lugar, se mova! Oi, mulher! Que maravilha! Ai, que tudo! Ó! A mão em cima! A mão em cima! Joga pra cima! A mão em cima! Aleixo! Pum! 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 Eu disse lixo! Ela é um lixo! Me trocou por isso! Mas eu fico com ela! Você é um lixo! Me trocou por isso! Mas eu não acredito! Fica com ela! A vez se esqueci o meu telefone! E daí você some! A escolha foi sua! A escolha foi sua! Apaga o meu telefone! Eu acho! Eu vou botar! Para de botar! Você não me deve mais nenhuma explicação! Para do meu pé! Eu preciso da mulher! Se depender de mim eu volto nunca mais! Eu me nojo de você! Não quero mais te ver! Vai! Aquilo é um lixo! Eu vou botar! 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 E todo mundo vem com a gente Paragrafia massa Sem sair do lugar Só as mãos trabalhando Nesse momento vai todo Lixo, lixo Olha o sucesso Olha o sucesso Vamos dar um abraço pro meu querido Léo Santana Alô, Léo Fiquem sabendo que você adora o nosso trabalho Um beijo especial pra você, Léo Gabriel Diniz, um beijo especial também Vem essa dica Acabou, acabou E agora que começou Vem que eu tô, que tô Eu tô querendo o seu amor Volta, volta, vai Que delícia vai tomar Vem que eu quero mais Eu quero mais Mais do seu amor Meu amor Não quero dar um tempo, não Eu quero amor Eu quero amor Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Vem que eu tô, que tô Vem que eu tô, que tô Vem que eu tô, que tô Oh, 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 oh Ai, gostosinha Ai, gostosinha O que que é isso, hein? O que que é isso, hein? Todo mundo com a gente O que que é isso, bebê? 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 As coleguinhas Doas mentiras O que que é isso, bebê? 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 É tudo mulher Essa é a mais linda fé É notícia nacional Aqui é diferente O que é que é isso, bebê? Escolha as duas medidas O que é que é isso, bebê? O que é isso, bebê? O que é isso, bebê? O que é isso, bebê? Ó Oh, gostosinha Miserável É diferente Vamos arrojar Vai Arroja, menina Vai Molhou, virou Entrou na minha robô É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou É o carro da balada É o carro do amor Tem que ver, coleguinha Não fica aí pensando Quem é carro de ferro Na minha robô Mas é tão confortável O banco é reclinado Aí é que é fioir Eu coloquei jogo de luz Eu instalei o brigo ao mal, o som Batendo certo Mas dentro da minha robô Não passa a meta É nada que montar Caso... Olhou, virou, entrou Vai Arroja, menina É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou É a minha robô É o carro da balada É o carro do amor Entrou Arroja, menina É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Arroja, menina É o carro do amor É o carro do amor Incrível, mãe Que eu vou passar Estrutíze Estributismo Sua fantasia é mais segredo, realiza Realiza Negri no pão que eu vou fazer Estributismo Sua fantasia é mais segredo, realiza Se realiza Olhou, virou, entrou Na minha boca Tem um carro na balada, é um carro do amor Virou, entrou Tem um carro na balada, é um carro do amor Tem um carro na balada, é um carro na balada Tem um carro na balada, é um carro na balada Tem um carro na balada, é um carro do amor Silvio e Simaria, nós somos as coraguinhas Mais amadas do Brasil Vem aí nosso primeiro DVD Gravado ao vivo na cidade de Manaus, no Amazonas Ai, que turista Sucesso! Sucesso! Ei, ei Ei, ei Joga, joga Ei, ei Ei, ei Vem comigo Final de semana Ela liga pras amigas Combina, tô passando aí Hoje a noite é nossa Pó beber e pó furtido Sai! O carro na balada, o chão bem alto Faz um toque perfume É toque na maquiagem Fala o carro e desce flash Parece o tag, são raíhas da balada Quando ela chega Parece o tag, são raíhas da balada Quando ela dança Quando ela dança Todo mundo fará Ela só toma o uísque de primeira Ela só toma o uísque de primeira Quando tá bem o som, o som da mesa E começa a descer Todas as mulheres e os homens, eu tenho o chão Ei! Meu Deus te desce, desce Mamãe, mamãe Desce, querido Desce, querido Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Toda a festa para Parece o tag, são raíhas da balada Quando ela dança Quando ela dança Paragrafia, mão pra cima, todo mundo Ei! 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 Olha esse mônico Vai! Ei! Ei! Ó Final de semana Ela liga pros amigos Com minhas corpas sonariam Hoje a noite é nossa Pode beber e pode curtir O carro lotado Jumpe, ó Mas o top é fun É top na maquiagem Para o carro e desce E todo mundo diz o quê? Parece até que são rainhas Rainhas Quando ela chega Toda a festa para Parece até que são rainhas Da balada Quando elas dançam Oh! Ela só toma o uísque de primeira Quando ela dá pra ver mais o uísque de uma vez E começa a descer E aí, eu disse o quê? Desce! Desce! Ou no chão Ou no chão Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce 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 Bate palmas pra nós, meus filhos Que coisa linda, Simão Oi, coleguinha Cada sorriso numa flor Lembranças do meu coração Sentados nos papada sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras férias Eu falo da nossa canção Memórias de um fim de amor Que terminou em caixão Pegue todos os CDs As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio E mesmo Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Eu quero dizer pra vocês Que dia 10 de janeiro Tem semana e semana E as coleguinhas Com o barco As coleguinhas E pedralina No pelo na roupa Quebrando tudo A festa final Cada sorriso Sem uma flor Lançando do meu coração Sentados nos papada sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras férias Faz O amor O amor É tudo Na nossa canção Remora de um fim De amor E terminou em traição Pegue todos os CDs As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Pegue na sua mala Eu fico no vazio E mesmo Esse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Subir nesse solzinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Arrocha-se! Acabou que o Gabriel se deixou Rio que tem pirão E a jacaré Nada de gosto E falou foi bom demais Esqueci me especial Diga e nem me atende mais Olha, sim, vamos nos meninos Já me soca, já me soca, já posta Já pensou? Vai! Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Juro que eu não ligo mais Se disser que eu não vim Vai! 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 Alô, alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Se esquecer não consigo Alô Alexandre Alô, alô Alô, alô Vai do verão Maior na augustiana, menino Diz um ano no coração Esse é o bar das coleguinhas Simones e Mari Alguém está te ligando, meu filho Apega! A outra! Eu não vejo um puiura gelinho Equipe cachorrada de Parnamirim Um beijo, Marquinhos Felipe Imperial Do grupo R.E.P.M. Imperial Te dei meu coração Te amando em cartas Te dê flores E você ainda quer brincar comigo Eu me olino Me declaro E você Traga só me dá Castigo Eu não aguento Meu pobre coração Hoje eu me acordei Você me olhei pelo espelho A avó morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dá um passarinho de uma vez Por favor, não ligue Já estou com o outro Teu carinho E você não deu não Sua mãe falou Falou que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Quebrou a cara Eu resolvi parar Dá um passarinho de uma vez Por toda Arrocha pra aí E me entregarei Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Falou que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Coleguinha Quebrou a cara Ei, menino de boné vermelho Sossega, rapaz Tô de olho Tô de olho no senhor, viu? Se o segurança chegar E complica, bonitinho Abaixa o passo Senão não beija na boca Miserável Beija na boca, bebê Que é melhor Vou cantar uma música pra você Eu gostei de você Só se ficar quietinho Aí eu falo com você Aí depois do show Mais conversa Um dia outro, meu amor Diga, por favor O que está fazendo agora? Paixão, bebê Será que no que a minha amor Também se enganou Tá sozinha agora, chora A saudade, a solidão Aperta o coração As horas E as horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças As lembranças me maltratam Quero ouvir Volta 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 Oh, paixão Vem completo na nossa cama Yeah Oh, meu amor Meu amor Meu coração Se também for seu desejo Ei, paixão É melhor beber sofrendo Do que beber sozinho Nessa misera É desse jeito mesmo Vai Ó, vou cantar uma música agora Que eu achei super linda assim Acabei de colocar no repertório E ensaiei ontem Bora ver se sai Mãe Toca, meu filho Em nome de Jesus Mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu E não mandou Pegou o telefone E não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia Pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois do desespero Eu tento esconder A de que pensei em você Eu disse Mas sempre haverá Uma data Palavra, um olhar Um filme Uma música Pra te fazer lembrar Um perfume Um abraço Um sorriso Só pra trabalhar Só pra te fazer lembrar De mim Oh, música miserável Que faz a gente sofrer Amor difícil pra você também, né? Com o coração vazio Mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu E não mandou Pegou o telefone Não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia Pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois do desespero Eu tento esconder Mas vem que pensei em você O dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar Um filme Uma música Pra te fazer lembrar Um perfume Um abraço Um sorriso Um sorriso Só pra atrapalhar Um sorriso Mas sempre haverá Uma data Palavra, um olhar Um filme Uma música Pra te fazer lembrar Um perfume Um abraço Um abraço Um sorriso Só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar Só pra te fazer lembrar Só pra te fazer lembrar De mim Mas sempre haverá Uma data Palavra, um olhar Um filme Uma música Um perfume Um abraço Um sorriso Só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar De mim Só pra te fazer lembrar De mim Só pra te fazer lembrar Chara, coração vagabundo Vá, moça Donquem a marca do jeguinho, menino Traga pra cima Pera no brilho 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 Traga no brilho Traga no brilho Pera no brilho Pera no brilho Pera no brilho